Fala minha nação Tricolor, vamos começar mais um vídeo nessa segunda-feira. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você está assistindo este conteúdo. Hoje nós iremos falar mais sobre a situação do goleiro Everson. Eu trouxe para vocês no primeiro vídeo aqui no canal, trazendo toda a situação do negócio, tudo o que pode acontecer, o interesse do Bahia, como está, as negociações. No vídeo de hoje a gente vai trazer mais informações sobre valores, tudo o que já foi confirmado nas últimas horas em relação a esse interesse do Bahia na contratação do arqueiro de 34 anos, do Atlético Mineiro. Traz informações bastante relevantes para vocês, então assiste o vídeo até o final para você conseguir entender. Vamos falar mais também sobre o lateral direito Arias, que foi suspenso pela justiça desportiva por conta daquela expulsão que teve no jogo contra o Flamengo. Vamos trazer mais informações sobre isso e os desfocos do Bahia para o jogo contra o Palmeiras no dia 20 aqui na Fonte Nova. O Tricolor vai enfrentar a equipe paulista tentando a reabilitação do Campeonato Brasileiro e pode ter dois desfocos importantíssimos para este confronto, que eu vou detalhar para vocês logo após eu pedir a sua contribuição aqui no like. É muito importante para você poder ajudar o canal e o nome do Esporte Clube Bahia. Se você acha que o conteúdo é relevante, não se esquece de deixar o teu gostei e também não se esquece de se inscrever para que a gente possa chegar a 10 mil inscritos o mais rápido possível e você também participar do nosso sorteio para ganhar uma camisa do Bahia. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do meu Bahia. Vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo trazendo informações sobre o lateral direito Arias e também sobre os desfocos do Bahia para este jogo contra o Palmeiras e depois a gente entra de vez no assunto do goleiro Everson. Sobre o lateral direito Santiago Arias, foi indiciado no artigo 254A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pegou quatro jogos de suspensão por conta daquela expulsão que ele teve no final do jogo contra a equipe do Flamengo. Ele poderia pegar numa pena máxima de 12 jogos e uma pena mínima de quatro. Ele teve a pena mínima convertida, quatro jogos, vai ficar de fora, já cumpriu um jogo de suspensão automática por conta daquela expulsão e agora vai perder os três próximos jogos do Bahia. Lembrando que essa decisão cabe recurso, ou seja, o Bahia pode entrar com goação, pode tentar reverter essa pena e pode tentar mudar essa situação. É o que o Bahia vai tentar fazer nos próximos dias. Vamos ver o que o clube vai conseguir fazer, mas aquela expulsão do Arias, digamos que foi um pouco de infantilidade por parte do atleta, na minha opinião, poderia ser evitada porque, enfim, ele vai claramente ali num propósito de atingir o atleta do Flamengo. Mas, enfim, já passou a gente ser um Gilberto também que sempre quando entra consegue dar uma resposta. Eu acho até que vai se jogar esse próximo jogo contra a equipe do Palmeiras. Vou explicar essa situação para vocês, mas não só sobre isso. Nos próximos jogos também acredito que o lateral direito do Gilberto vai ser utilizado por conta dessa suspensão do nosso lateral direito colombiano, que está servindo a seleção, inclusive, nesta data FIFA, junto com o Luciano Rodrigues. E pode ser dois desfoques importantíssimos do Bahia pensando no jogo contra o Palmeiras no dia 20. O último jogo da seleção é no dia 19, tanto do Santiago Arias e quanto do Luciano Rodrigues. Esses dois atletas podem jogar por suas respectivas seleções e é que é importante a gente diferenciar a situação do Luciano Rodrigues e do Santiago Arias. O Luciano Rodrigues faz o seu último jogo com a seleção uruguaia no dia 19, aqui em Salvador. Aqui no Brasil vai enfrentar a seleção brasileira na Arena Fultinova e a situação é um pouco mais fácil dele poder se reapresentar depois, no dia 20, e participar normalmente da partida. Geralmente, o Luciano Rodrigues não tem tantos minutos assim. Nas últimas convocações ele vem tendo pouquíssimos minutos, 10, 5, menos disso, às vezes entra ali no final da partida, segundo tempo e tudo mais. Vamos torcer para que isso se repita. Vamos torcer para que assim, não vamos torcer para que ele tenha poucos minutos. Eu quero torcer pelo sucesso do Luciano Rodrigues. Mas que nesse jogo do dia 19, especificamente, que ele não tenha tantos minutos assim, que ele não se desgaste bastante e esteja inteiro para jogar no dia 20 com o Bahia, até porque a gente viu o quanto o Luciano Rodrigues fez a diferença nos últimos dois jogos. Que foi titular, mesmo o time perdendo, mesmo o time jogando mal. A gente sabe que é um atleta diferente, que pode fazer o diferencial nesse ataque do Bahia, já que o Everaldo e todos os outros estão em má fase. O Luciano Rodrigues, para mim, parece, de todos ali, ser o de longe o melhor. Então, vamos torcer para que ele possa estar bem para o dia 20, poder jogar às 6 horas da tarde contra a equipe do Palmeiras. Já expliquei a situação dele. Pode ser desfalque, caso tenha grandes minutos, mas caso não tenha, provavelmente estará em campo vestindo a camisa tricolor. Já o Santiago Arias, mesmo se essa pena não fosse... Se não o senhor acontecesse, se o Bahia conseguir reverter ela de alguma forma, dificilmente ele já estaria em campo, porque dia 19 tem que viajar, dia 20 sem apresentar e tudo mais. Ele, geralmente, vem tendo bastante minutos com a seleção. Na última convocação, mesmo, jogou os dois jogos como titular. E a tendência é que isso possa se repetir. A tendência é que ele consiga manter os minutos e consiga continuar jogando, mesmo que essa suspensão não existisse. Agora, fica mais difícil imaginando isso. Provavelmente, o Bahia não vai medir esforços já para esse jogo contra o Palmeiras. Até não traria ele, para mim, na minha opinião, não mediria esforço para trazer ele no dia 20, por conta de toda essa situação. Vamos falar agora sobre o caso do goleiro Everson, que eu expliquei para vocês no início do vídeo. Trouxe a informação para vocês aqui no canal, falando sobre a situação dele, sobre a situação do Bahia, e como o Bahia se encaixava nessa história toda. O Bahia teria procurado o Everson, já teria oferecido um valor maior do que a questão salarial. Já teria procurado o atleta para tentar apresentar projeto e tal, e tudo mais. E isso está acontecendo. E eu vou explicar para vocês agora, porque foram revelados os valores. E eu queria explicar mais detalhes sobre essa situação, e tudo o que aconteceu nas últimas horas envolvendo o caso do goleiro Everson com o Bahia. Outro ponto importantíssimo. O goleiro tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2025. Ou seja, para o Bahia conseguir tirar o jogador de Minas Gerais, vai ter que pagar uma compensação financeira. O jogador já tem 34 anos, e aqui é um ponto importante a ser considerado. O valor, provavelmente, não seria tão alto assim, por conta da idade do atleta. Poderia ser na casa dos 2, 3, 4, 5, 6 milhões de reais. Não sei quanto o Everson vale atualmente, quero até saber de vocês aqui nos comentários, qual o valor vocês pagariam pela contratação do atleta, que no meu ponto de vista é um grande jogador, e que vale o investimento, vale essa aquisição, mesmo com a idade já avançada, é aquilo que eu falei mais cedo. O jogador de 34 anos já é um jogador mais velho. Mas para o goleiro não é uma idade tão avançada assim, tendo em vista que tem um pouco mais de vida longa, tem uma atividade maior dentro da carreira e tudo mais. Então, 34 anos, se mantendo no nível, se mantendo em forma, ele pode continuar atuando dessa maneira, por mais 5, 6 temporadas, tranquilamente. Voltando ao assunto. Contrato até dezembro de 2025, vai ter que pagar uma compensação financeira, e o Bahia estaria disposto a oferecer algum valor para isso. Pode envolver jogadores também na negociação, a depender do que for pedido, e a depender de como desenrolar essa situação. Porém, tem um outro lado. O Atlético Mineiro, clube atual do Everson, não quer perder o jogador para a próxima temporada, e está disposto a fazer tudo o que pode, tudo o que lhe cabe, para tentar manter o jogador em Belo Horizonte, para tentar manter o jogador no clube. Já teria marcado uma reunião para hoje, para os próximos dias, para tentar acertar uma renovação contratual com o goleiro, oferecendo, obviamente, um valor superior do que ele recebe atualmente, para tentar manter e estender o vínculo atual. O vínculo que vai até dezembro de 2025. O contrato atual, mais ou menos, na casa dos 500 mil reais. Ou seja, o Atlético Mineiro vai tentar aumentar esses valores, para tentar manter o jogador por lá. O Bahia pode também cobrir oferta, pode mandar uma oferta maior ainda, não sei como é que vai desenrolar essa situação. Então, tem também a vontade do próprio goleiro. Se o Atlético Mineiro, mesmo querendo o jogador, mesmo fazendo de tudo o que ele pode, o jogador não quiser ficar por lá, o Atlético vai ser obrigado a vender. Por quê? Ele pode até ficar em dezembro de 2025. O contrato dele pode até ser isso lá. Mas, no meio do ano, se ele não acertar uma renovação, o Bahia pode, justamente, assinar um pré-contrato, pode tirar o jogador de graça, ou qualquer outra equipe pode fazer isso também, caso não seja o Bahia, caso o clube desista da contratação até lá. Então, para o Atlético Mineiro, essa janela de transferências é tudo ou nada. Ou vende, ou o jogador vai ficar e provavelmente vai sair de graça no final do vínculo, que provavelmente o clube não quer. Então, a reunião é justamente para isso, para tentar estender o vínculo atual que ele tem com o Atlético Mineiro, oferecendo um valor maior do que ele recebe, já sabendo também, mais ou menos, como está a situação dos valores que o Bahia ofereceu. Não tem o de forma oficial, mas com toda a certeza do mundo, é superior a 500 mil reais, que é o que ele recebe atualmente no Atlético Mineiro, segundo o jornalista Jorge Nicola, que foi que deu essa informação sobre o salário do atleta, em outra oportunidade, e eu também pesquisando, e até falo com colegas lá de Belo Horizonte, eles me falaram mais ou menos a mesma coisa, esse valor que ele recebe atualmente por lá. Vamos ver como é que vai desenrolar a situação na história. Vai depender muito dessa negociação acontecer, o que o Bahia vai oferecer ao Atlético Mineiro também como oferta, se vai ser um valor que agrade, se não vai ser um valor que agrade, se vai oferecer atletas. Não sei como é que o Bahia pretende fazer esse negócio, mas, de fato, o clube está muito empenhado em fazer a contratação dele, por tudo que eu consegui apurar e por tudo que eu consegui ouvir também dessa situação. O Bahia quer o jogador para 2025 para ser o goleiro do Bahia. É o goleiro do time para a temporada que vem e eles querem que seja o Everson e vai fazer de tudo para que isso aconteça. Tem valores, como eu falei para vocês, tem todas as questões que vão impedir esse negócio, que podem impedir, na verdade, questão de valores para o Atlético Mineiro, salarial também, o Atlético pode fazer uma oferta que agrade o jogador, ele já está ambientado ao clube muitas temporadas e decida por ficar. É uma possibilidade, isso pode acontecer. Ou ele pode querer mudar de áreas, o Bahia pode oferecer um projeto esportivo que agrade o atleta, que agrade o empresário, como já aconteceu com vários outros jogadores que vieram para cá recentemente e o jogador pode ficar aqui tranquilamente. Então, é uma história que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, não tem para onde correr. A informação é oficial, não é especulação nem nada, ela já é negociação mesmo. Eu falei para vocês que as negociações iriam começar mais ou menos no final do Campeonato Brasileiro. A gente está faltando cinco rodadas, as conversas iniciais já estão acontecendo, o planejamento também, a montagem do elenco, é tudo isso já acontecendo. O Campeonato Brasileiro do ano que vem vai começar no dia 29 de março, não sei se vocês acompanharam, vai começar muito antes do que o normal. Ou seja, tem que correr contra o tempo, provavelmente o estadual vai ser utilizado a atletas da base, o Bahia não vai conseguir manter o time profissional fazendo a pré-temporada em Girona e depois jogando o Campeonato Baiano, provavelmente não vai acontecer, vai ser os garotos da base que vão começar o Campeonato Baiano, depois provavelmente quando a Copa do Nordeste de fato começar a entrar nos jogos mais decisivos ali nas rodadas meio que finais, a galera de Girona já vai estar provavelmente aqui em Salvador, já vai jogar também, já vai poder atuar e conseguir os pontos necessários para as classificações das fases finais. Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, sinceramente, para mim perderam muito o brilho de competitividade e tudo mais. Campeonato Baiano principalmente, Copa do Nordeste não, a Copa do Nordeste ainda tem um campeonato muito atratativo, que para o Bahia, óbvio, conta muito aqui dentro da região, tem toda a questão da rivalidade, mas é fazer os pontos necessários, mesmo utilizando atletas da base, prepará-los bem para poder jogar, enfim, é isso, montagem do elenco já começou. Provavelmente a gente vai ter muitos minutos, a gente vai fazer contratações também de peso, como eu expliquei para vocês, tudo isso fazendo ali a montagem, a espinha dorsal do time para poder encarar a temporada de 2025, seja ela na Libertadores, seja ela na Sul-Americana, mas visando, obviamente, dentro do Campeonato Brasileiro conseguir uma colocação maior ainda do que já está sendo nessa temporada, que nesse momento já está sendo frustrante, mas pensando também em voar voos maiores e conseguir títulos mais expressivos. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei e não se esquece de se inscrever que é muito importante. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!